Um poeta cubano e um pouco adaptado, um pouco bastante adaptado para o português. Seguindo aquela máxima, toda tradução tem bastante de traição. E uma contribuição. Cultiva uma rosa branca, em julho como em janeiro. Para o amigo verdadeiro, que me estende a mão franca. E para aquele que arranca, o coração com que vivo. Cardortigas não cultivo, cultivo uma rosa branca. Cultivo uma rosa branca, em julho como em janeiro. Para o amigo verdadeiro, que me estende a mão franca. E para aquele que arranca, o coração com que vivo. Cardortigas não cultivo, cultivo uma rosa branca. Cultivo uma rosa branca, em julho como em janeiro. Para o amigo verdadeiro, que me estende a mão franca. E para aquele que arranca, o coração com que vivo. Cardortigas não cultivo, cultivo uma rosa branca. 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 Cardortigas não cultivo, cultivo uma rosa branca, cultivo uma rosa branca, julho como em janeiro, paróquio verdadeiro, que me estende a gostar. Ele encarranca o coração com que vivo, cardortigas não cultivo, cultivo uma rosa, rosa branca. Ele encarranca o coração com que vivo, cardortigas não cultivo, cultivo uma rosa branca, julho como em janeiro. Obrigado a todo o pessoal do clube, uma alegria participar.